DJ Victor E a alegria ela começa com 100 mil no bolso O crocodilo é adestrado e tá sempre tranquilo Meio milhão no guarda-roupa só de desaforo E cada dia um novo kit deboche pros bico Ou de letreiro, de jocobico ou de modelo esporte Uma picada de tênis tá no toque da poste As patricinhas joga na cara e nós tira mó onda E nós que somos zero, um que lidera e desconta A vida lá se tá querendo um sócio, nós vai fechar negócio Nós abrir umas franquias faz lucro dobrar Aviso o dono da lacoste que nós tá pacote E toda vez que vai no shopping vai pra derrubar Só de modelo novo, nós forrado de ouro E a gerente do shopping quando viu nós já abriu Olha ele de novo, ali nós conta um troco E esse chutando por baixo gastou tanta mil Tô de jacaré, ele assombra a juriti Crocodilo mesmo é só na estampa do boné Se pra ter retorno você tem que investir Pilantra covarde segue embaixo do meu pé Muitas gerações, muitas ambições Não passo pano porque eu sei que pano rasga A nossa pessoa quer edição limitada O kit é o que menos vale na parada E talvez, vou trajar meu figurino de jacaré francês Que hoje é baile de domingo e eu vou chutar no bade Que ela falou que eu tô breque com aquela da live Que o jacaré tá sorrindo estampado no brate Tudo ou nada desde que eu nasci Ah, e se eu quiser eu sei que eu que vou ter que correr Ah, tudo nosso é melhor que seja assim Que eu já nem penso na chance de perder Então avisa que vem uns moleque doido que saiu de lá de baixo Que nem foguete guiado com a mira de sniper Em tudo de qualidade que pra nós por natureza não é simples É raro Então avisa que vem uns moleque doido que saiu de lá de baixo Que nem foguete guiado com a mira de sniper Nas lacoste no snipe por nós na natureza não é simples Se eu te contar quanto meu guarda-roupa vale E a atendente chora eu nem falei por onde Só de guarada deixei um vento na lacoste E de deboche dentro da minha carruana Então, ontem eu adestrei meu crocodilo Tá manso, tranquilo, tomando sombra embaixo do coqueirinho Mas tranquilo, tá os cardizinho, tá cantando lindo Fala pra mim se eu preciso de patrocínio Eu compro mesmo porque eu gosto E eles perem virar meu sócio No intuito de promover um bom negócio Tô levando nas notas equivalente a um Ford Fox É o sabor da luta de quem não perdeu o foco Gasta o memo, avisa a gerente Prepara três atendente Que hoje o seu melhor cliente tá na casa E já fica ciente que nós tá com a grana quente Tiquite foi quase uma tonelada E a Larissa que se amarra no meu jeito breque Até na velocidade que o pai bola o peque Que só uma noite comigo que do ex esquece Porque eu jogo ela na cama Ela fica de quatro da noite e nós mete macha Num romance que nenhum de nós viveu Mesmo sabendo que as amiga dela já me deu Sabe que a felicidade é comigo Porque já sofreu na vida e o culpado não fui eu Me esquece Sem ela falar, eu já sei que me ama Que abandona tudo pra vir pra minha cama Pega minha lala e faz de pijama Minha bunda dela de pandeiro mesmo sente samba Sem ela falar, eu já sei que me ama Que abandona tudo pra vir pra minha cama Pega minha lala e faz de pijama Minha bunda dela de pandeiro mesmo sente samba Moleque experiente, vivido, já sou de uns dia que colecionou o kit O coração das bandidas A meta é contar dinheiro e quem tava na bota Quem tava no desempenho, quem colou pela melhora Hoje eu vou inovar, usar uns kits de coleção Tudo do que fim raro e que eu vou ficar bonitão E tem aquela polo que eu uso um de outro Aquela Ryder Cup modelo 2018 Letreiro branco no pote, chavei na minha bombeita Deixa que esse foi o kit que eu usei segunda-feira Na terça eu me lembro como se fosse ontem Apolo do Djokovic Bonesa em Miami open, quarta-feira eu vou no shopping Chique elegante, gostei o Mizuneira, Missouri vai de pisante Quinto e sexta de quebrada, vou encostar na banca RD azul na quinta, na sexta gola V branca No final de semana, surpresa das grandes Os kits não repetem, coleção tá gigante Esporte o dia a dia, o bigu tá no dia e noite Usando a coleção da Copa de 2014 Em Lago de Piranha, jacaré nada de costa Nos kits nós se destacam e faz a própria moda Quem tá é nóis? Então respeita a nossa história No palio eu tô no flash, pousado nas perigosas Avisa lá se tá querendo um sócio Nós vai fechar negócio Nós abriu umas franquias, faz lucro dobrar Avisa o dono da Lacoste que nós tá pacote E toda vez que vai no shopping, vai pra derrubar Só de modelo novo, nós forrado de ouro E a gerente do shopping, quando viu nós te abriu Olha ele de novo, ali nós conta um troco E esse chutando por baixo das toitadas É o trem Vai segurando, pô E aí DJ Victor E aí Obrigado.